Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal do Professor Yamato. Pessoal, nesse momento vamos iniciar uma nova playlist, playlist relacionada à engenharia elétrica. O tema é proteção do sistema elétrico de potência, tá? Nessa primeira aula será uma pequena introdução de proteção do sistema elétrico. Então, já te convido a participar das aulas. Siga toda a playlist para você aprender bastante, inclusive na sua universidade. Bom, olha só. Eu sempre quero. Inscreva-se no canal, compartilhe seus amigos, ajude o professor Yamato a crescer. Um grande abraço para todos e bora, 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 bora. Vai ser um abraço. É isso aí, meu amor. Bora, bora, bora para a aula. Proteção dos sistemas elétricos de potência. O tema de hoje, aula 1. Produção a proteção dos sistemas elétricos. Show de bola. Olha só. O primeiro assunto que a gente tem que entender. E o ponto. Qual é? Qual é o sistema de proteção? Bom, pensando no sistema de proteção, a gente pode pensar que seria preciso tomar cuidado com uma ideia de dano, mas principalmente são que componentes elétricos de um sistema de potência, CEP, devem ser protegidos contra curtos circuitos ou condições anormais de operação, além disso, na ocorrência desses eventos, é necessário que a parte atingida seja rapidamente isolada do restante da rede elétrica, de forma que evite danos materiais e restringe a sua repercussão no sistema. Portanto, meu povo, essa função é justamente desempenhada pelo sistema de proteção. Então, queremos trabalhar nesta aula de hoje. Vamos à introdução? Produçãozinha básicazinha. Sistemas elétricos abrangem uma grande e vasta área. Ou seja, existem quatro constantes perturbações que causam esses problemas. Primeiro, fenômenos naturais. Em seguida, condições ambientais adversas. Falhas de equipação, equipamento e ação humana. Todos esses quatro pagam de maneira minimalista, tá? E todos eles têm os seus devidos. Devido à proporção de problemas que são causados. Ok? Vamos lá. Mas, quando a gente fala de proteção, existem algumas coisas selecionadas. Defeito. Defeito. Falta. Falta. O circuito. Sobrecarga. O que é isso? Vamos lá. Primeiro. Eu vou falar de defeito. Defeito é uma alteração física de um componente elétrico que não corresponde ao seu projeto original. Esse ano, de um componente em perfeito estado de conservação. Ou seja, alteração física de um componente elétrico. É um componente que não vai corresponder ao seu projeto original. Esse é um defeito. Falta. Falta é uma alteração funcional de um componente eletrônico que não corresponde ao seu projeto funcional original. Um componente pode falhar, assim como um sistema maior também pode falhar. Ou seja, pessoal, certas duas frases que a diferença principal é o mouse e o peito é. Responde, o que não responde. Projeto original. Diferenciando o componente em perfeito. E a falha, o projeto de um funcionamento original. Tomem cuidado, esses dois conceitos são muito similares. Agora vamos para a falta. A falta é um contato de marco elétrico entre partes vivas da instalação com potenciais diferentes e pode ser subdividida entre falta direta ou falta indireta. Lembrando que a falta direta, quando a impedância de um ponto, falta é nuda. E quando é falta indireta, é a importância de um valor não... As faltas dão origem nas correntes. Falta é diferente de falha. Ok? Vamos agora para a pulga. Quando a gente fala de pulga, é uma corrente elétrica original. A falta indireta indireta de contato relativamente elevada. São normalmente na ordem de miliamperes, que devem ser monitoradas ou eliminadas por dispositivos com susjuntores diferenciais, residuais, de baixa acessibilidade. Olha o que importa. Baixa acessibilidade, miliamperes. E alta acessibilidade, 300 miliamperes. Esses números são muito importantes. Agora, curto-circuito. Quando a gente fala de curto-circuito, é uma falta direta. O sistema elétrico, normalmente, produzirá um... Se ele faz, faz, monofásico, ou simplesmente, claro, igual. Ou, vamos lá. Tudo bem. Tá legal, pessoal? Agora, nesse processo todo, aqui no Brasil, nos anos, nosso sistema elétrico é baseado por, sim, sistema de qualidade nacional. Sistema de qualidade nacional. Não, não é sério. Porque um parque gerado nacional, constituído predominantemente de centrais hidrelétricas e de grande porte, instaladas em diversas localidades. Pessoal, olha que mapa legal. Pegaram esse mapa legal? Toda essa religião, tudo isso aí, é direcionado ao símbolo, ao sistema interligado. Muita coisa, muitas coisas. E eu quero que você perceba... Não. Esse Estado. Esse Estado é complicado. Por quê? É o único Estado brasileiro interligado, ainda, espero que você... Pelo sistema, pelo símbolo. Toda energia... Toda energia de boa vista. Pelo símbolo. Pelo símbolo. E todo o restante do Brasil, todo o restante é... E aí, como nós estamos trabalhando com o sistema de proteção, eu vou passar para vocês agora um vídeo onde mostra o problema que aconteceu em 21 de março de 2020, onde o norte-nordeste ficou escuro. Esse inicia pela atuação do nosso engendimento indevida, em um conjunto de substrativos xílios, causada pela instalação de uma proteção indevida. Então, de forma mais clara, o que aconteceu? Essa proteção foi ajustada para atuar em uma corrente de 4 mil apelos e a programação normal previa uma corrente superior às 4 mil apelos. Obviamente, quando essa programação foi apresentada, o comando do operador nacional, esse disjuntor for, interrompendo o fluxo da potência, separando os sistemas, então, do norte, que ficou com excesso de geração, e o nordeste, do resto do sistema, que ficou com falta de geração ou com excesso de carga. Essa é a origem de toda a causa. todo o estudo que nós tivemos. A partir daí, nós tivemos, então, por atuações e aí corretas de proteção, uma separação dos sistemas. Norte, nordeste e sul, sudeste e centro-oeste. Bom, por essa atuação dessa proteção, houve uma preservação do sudeste e centro-oeste, mas, infelizmente, o norte foi a blackout e o nordeste, mais tarde, foi a blackout também. Então, isso foi o que aconteceu na tarde. Oi, pessoal. Foi bem visto aqui, bem entendido, entrevista muito concreta, bacana, bacana, não foi muito longa, mas vamos lá, ó. Vou tentar entender alguns detalhes aqui. Vem comigo, ó. Aqui eu tenho a região onde ocorreu o apagão. A seção, é claro, toda essa parte vermelha onde teve o apagão, e essa parte mais rosa teve uma falta de energia pontual. Os estados Acre e Roraima não ficaram com esse processo, justamente por não ter interligação com esse símbolo. O Rio Grande do Sul e o Espírito Santo também teve, por conta que a falha não ocorreu quase, praticamente, com as usinas aqui embaixo ligadas pelo usino. Aí a gente vai entender esse mapa inteiro. Ó, primeiro, eu quero que você percebeu, esse mapa, certo? Esse mapa. Nós temos aqui, ouve, vamos lá. A região norte tem um total, uma carga, 13.529 watts, onde boa parte dele é elétrica. Enquanto que a região 700 e 76 megawatts, então, a maioria boa parte dele é hidráulico, a maior parte é térmica, em seguida é eólica. A região sul-veste, nós temos 4.460 total e hidráulico aqui, viu? Região sul, 12.367 megawatts e hidráulico, boa parte do que, inclusive. Então, aqui, a geração no Brasil, nós temos que 63.313 é hidráulico, ok? Quero chegar com isso, quero mostrar para você que a nossa matriz é realmente hidráulica. Agora, a gente vai ver o que ocorreu, toda a ocorrência, processo a processo, naquela situação, nesse apagão, que foi, inclusive, especificado por esse diretor, né? Vamos lá. Olha só, essa ocorrência ocorreu nesse dia com essa sequência completa. A gente vai mostrar a sequência completa. Neste mapa, tem a configuração da substração de Xingu. Xingu, nesse ponto aqui. Vou mostrando com o mouse. Vem? deixa eu ver. Tá, um detalhe. Primeiro acontecimento. Às 15h48, ocorreu a atuação de substração Xingu no Pará. 48. O evento ocorreu quando o fluxo do bipolo, o monte, estava sendo elevado para 4.000 watts. Xingu. olha aí o mapa aqui, ó. Xingu. A Belo Monte colocou nesta região aqui. Em seguida, nós tivemos, no disjuntor, foi colocado interinamente uma proteção de spray regulada para 4.000 amperes abaixo da corrente nominal do equipamento. Fiz com que ele abrisse quando o fluxo dali chegou para 4.000 watts. Bom, a ONS não foi informada do ajuste de proteção do jogo, ou seja, foi um processo do qual foi, de certa forma, um erro humano, uma mudança sem ter necessidade. Não foi feito pela adição. Lógico, que é o CEP, Sistema de Proteção, para que houvesse forte ação de pó. Ou seja, os detalhes a gente pode observar agora. esse processo que eu em 2020. 15h41, 3 minutos, 445 segundos, abertura, minuto, cerra da setinha, até não, minuto. depois, 888 milissegundos depois, em cerra da mesa, abertura da interligação. Então, nesse momento, boa parte não tem mais energia nesse processo. Olha como é rápido. 984 milissegundos depois, ocorreu abertura de ligação norte em Presidente Dutra, observa lá em cima. Ou aqui embaixo, ou região mais a leste. Abrei, ou 1050 milissegundos depois, abertura. Verão, salve-se. em seguida, 1074 milissegundos depois, isso ocorreu em quase em menos de um minuto. Separação da região norte, abertura da linha 1330. Tá vendo? Em seguida, um pouco mais do início de todos, 3.000 milissegundos, separação da região nordeste, com abertura da leste e tá lá. E 1230. Ou seja, o que aconteceu aqui? Segundo o diretor, o que foi instalado indevidamente, sobrecarrega, corrente regulada para 4.000 milissegundos, ou abaixo da corrente, o momento que fez com que abrisse no fluxo de linha chegou a 4.000 megawatts. Beleza? Essas são as palavras do dia. Todo esse processo teve esse desligamento do adjuntor, abertura do adjuntor, justamente para adaptantes maiores. Mesmo assim, praticamente, vamos lá, vamos para as calças. Calças. A abertura do adjuntor impediu que a energia da hidrelétrica fosse escoada pelo fórum. Em seguida, a partir da atuação do adjuntor, houve uma desligação. essas linhas de transmissão separando o subsistema norte, nordeste e essas duas. Ou seja, por essas linhas de transmissão. Observe aqui. Vou tentar comentar. bem fácil de observar. Região norte, nível de tensão 230 KV, total de 3 KV. Nós temos aqui a total de linhas de operação, total de linhas desligadas. Nesse momento, isso é igual de uma queda de 80%. Ou seja, eu tinha 51 sombra, 230 KV, 61 sombra, com 3 KV. Caiu, esse processo para uma boa parte. Já na região nordeste, das 375 linhas, as 399 foram desligadas, ou seja, 98%. Total. Bom, com isso, a geração da carga reduzida em 21,735 megawatts. Com isso, tem que a região nordeste, norte e nordeste, tinha essa quantidade de unidades de operação. 63 68 foram desligadas, essa foi, sério, prático, 100% desligada. São transições na tabela, a carga antes era 75 após 57 e um total de 27% de operação após o processo. 7% compensou a região sul, a região sul, sudeste, centro-oeste. Mais a região nordeste, 99% desligada, 100% da região pós-desligada. Ou seja, se uma única usina e mesmo assim todo o processo for sistêmico desligado. vamos pensar aqui nas regiões, região por região. Na região norte, se unificou o sistema de operação ou as máquinas com a perda de pipoca, uma vez que sua lógica não foi atualizada para considerar o acionamento do e aí a frequência chegou a 70 retes. Vale para o 60. Dessa forma, a região norte exce de geração, provocando uma sobretensão na linha de transmissão e seu consequente desligamento. O fato levaram a alteração do norte, não foram afetados os estados de Boraima, que é aplicada, Acre, Rondônia, que não são alimentadas pelas usinas, são alimentadas pela madeira, e interligadas ao sistema sul, sudeste, centro-oeste. Para a região nordeste, o que aconteceu? Houve perda de geração de norte, com isso a carga ficou maior com a geração, houve queda de frequência, ou seja, aumentou frequência, aí o ERAC, que é o sistema regional de carga, atuou em 5 estágios, cortando 25% da carga e normalizando a frequência de 60. com isso duas unidades geradoras saíram com a frequência estabilizada, devido a desconsideração da sua proteção, assim a frequência caiu novamente para 57,3. Uma frequência abaixo de 58,5 por mais de 10 segundos atuou a proteção da usina térmica, retirando-a do sistema da região norte do telecáutico. bom, aí vem aqui com esse quadro para mostrar a sequência que eu vou mostrar para você. Vamos lá. Nesse ponto, houve atuação do ERAC, estabilizando então a frequência forte. Isso aqui é uma contagem em relação ao tempo, tá? Tempo. Houve uma queda significativa da frequência, 57, praticamente 57, subiu pela atuação térmica, houve uma estabilização após essa carga, aqui houve um desligamento da máquina de polo Afonso, caindo novamente a frequência, e ocorreu então a atuação de frequência após 10 segundos isso aqui, desligando várias usinas térmicas com atuação de produção. Atuação de produção houve esse desligamento. Assim, a região sul e sudeste, centro-oeste, concorreu essa frequência aqui, lá para observar essa frequência. Bom, frequência mínima chegou a 58,44 para sul, sudeste e o oeste, onde estágio do ERAC, subindo, estabilizando em 60, potente. Resda, patente. Houve atuação do ERAC nesse esquema, alíquido de carga, com um corte de 665 megawatts da carga, ou seja, 5% total. Então, foram separadas, então, do corte, sabe o que significa isso, meu? Sabe o que significa isso? Exatamente isso aqui, é um efeito dominó, pessoal? Pequena mudança desse processo dos, ou causa e famosa, dominó. Na verdade, vamos lá, vamos para frente, e aí, agora sim, a gente pode começar com uma pequena função, mostrar todo o sistema de proteção, falhas do sistema. Vamos lá, as falhas do sistema elétrico podem distribuir-se aproximadamente em 15%, falhas devido ao erro do pessoal, 12%, falhas de atuação PLS e outros dispositivos automáticos, finalmente, 73%, falhas de atuação para natureza elétrica de atuação. Nesse caso, houve uma, o primeiro caso que foi em Xingu, na estação de Xingu, foi por conta de uma falha de atuação positiva e também por uma falha humana, porque organizou esse processo para ter um desligamento de uma porcentagem que não era diferente, 4 miliampéres, 4 miliampéres, né? Compatente. Sistema de proteção. O que o sistema de proteção tem? O sistema de proteção tem, basicamente, esta figura. tem um sistema de potência com seus TCs e TPs. Ela, e o junto, é basicamente isto aqui, mesmo. Onde? Esse sistema de potência, ele possui barramentos, transformadores, e são cargas, entre outros eletrônicos. Também temos os TCs e TPs, que são transformadores de potencial e transformadores de corrente. Além disso, eu tenho o cérebro, o cérebro do processo, que é justamente os relés. O relés é todo o cérebro organiza tudo, ajusta tudo. Ele está dentro desse parâmetro que ele funciona bem. Esse, não importa. Ele que comanda todo o procedimento. Entende? Vamos lá, olha. Olha essa outra figurinha. O que nós temos? O sistema mostrando todo o processo. esse equipamento, o que que é? Além desse equipamento, tem esse o processo necessitivo. Esse é de uma ponte de corrente contínua, fornecida por baterias. Baterias, esse relé. E, também, ele, além de alimentar o sistema de proteção, ele alimenta também o sistema de controle e sinalização, e muitas vezes a eliminação de alimentação e a sugestação ou a cozinha. Interessante saber que esse relé é desalimentado por um cliente. não. Foram bateria. Relé. É um exemplo de relé. E esse relé, ele tem que ter três, três requisitos básicos. Confiabilidade, vida e dignidade, e segurança. Seletividade, e responsabilidade. Tem que ter confiança, selecionar bem, e ele tem que ser rápido. confiabilidade. Bom, primeiro, vamos tratar dessas confiabilidades e fidelidades. Vem comigo, ó. Aqui, que é o grau de certeza da atuação correta de um dispositivo para o qual ele foi projetado. Relé de proteção, diferente. Positivos, tem duas alternativas de desempenho. Quais são elas? A recusa de atuação, atua quando solicitado, e a atuação incorreta, atua sem ser solicitado. Pato, né, pessoal? Imagina, vai atuar sem ser solicitado, ou atuar quando não vai solicitado. As coisas que não podem aparecer se eu desejar. quando a fidelidade é a medida da certeza de que o relé irá operar corretamente para todos os tipos de pautas para os quais ele foi projetado. E a segurança, a medida da certeza de que o relé não irá operar incorretamente, pronto. Se eu tiver isso, meu programa está bem organizado, bem confiante. bom, olha essa figurinha aqui. Os fez para vocês. Onde eu tenho armamentos, TCs, TPs, relés, mostra para vocês essa página. Todos os barramentos, transformadores, relés, enfim. Bom, com isso aqui eu consigo ficar o seguinte, se o sistema de proteção em A não operar, haverá um comprometimento da confiabilidade através da perda da fígdia e de dignidade. Um programa bem complicado, FI de dignidade. Problema geral. Se a mesma falta for sanada pela operação do sistema de proteção, o terminal C, diz aqui, antes da atuação do sistema de proteção em A, haverá um comprometimento da confiabilidade através da perda de segurança. Interessante. Mas, a gente vai mostrar alguns exemplos para vocês como procede esse processo de A, onde vai acontecer todos os problemas, ok? Agora, a gente vai para seletividade dos relés e zona de proteção. A segurança dos relés é definida em termos de regiões de um sistema de potência, zona de proteção, para quais os relés do sistema de proteção é responsável. O relé será considerado seguro se ele for responder somente as faltas dentro da sua zona de proteção. É importante que esse relé exatamente na sua zona não interfira na zona do zonato. Bom, para cobrir todos os equipamentos pelo sistema de proteção, as zonas de proteção devem ter os seguintes revisitos. Um, todos os componentes do sistema de potência devem ser cobertos por um, pelo menos, uma zona. E a zona de proteção deve ser sobrepor para evitar qualquer componente que desistiu. Se você conseguir em várias zonas, você vai ter ação. Ou seja, uma zona de proteção pode ser fechada ou aberta. Só agora. Um pequeno exemplo aqui. C, observar. Desbarramento C, B, A, C. Juntores tem PP, os RELS, os TPCs. Vamos ver. Vem comigo. A primeira coisa. uma pauta que ocorre dentro de uma zona fechada deve ser isolada pela atuação do sistema de ambos os terminados ali. Vamos lá. Falta ocorrer ali. O que vai ter que acontecer? Eu vou ter que a atuação desse disjuntor ele tem que abrir e esse cara também. Esses dois atuando para pressão em cima dessa falha. O mesmo deverá ocorrer para uma falta F2. Nesse caso, a falta cai dentro da sobreposição das zonas de proteção. Ou seja, observe que eu tenho aqui, essa zona pontilhada aqui e essa zona pontilhada em F2. Então, a todos os disjuntores ligados a barra A deverão ser aberto. a falha que veio aqui tem que mexer essa aqui. Essa aqui em cima. Essa aqui também. Normalmente, né? Toda as na aberta. O último cobrinho e apertar um pra mesmo desenhozinho, agora a gente vai ver a falha número 3. A falha número 4. Ocorre dentro da zona aberta. Observe. Essa zona aqui é aberta. Podem ser representadas por setas. Essas setinhas são vocês. Aquele aqui acabou, então vai continuar para o outro desenho. Nesse caso, deverá ser isolada pela atuação do sistema de proteção e de distribuição. Mas, a eventualidade da sua falta é a falha do sistema de proteção do lado de baixo do transformador deverá atuar a falta de energia elétrica em outros circuitos. A ver com a falta. Ou seja, a falta aqui. Pronto. Beleza. observe que essa aberta está dentro desta aqui também. Assim, esse junto vai atuar e, em seguida, esse também vai atuar porque está dentro da mesma zona. Esse caso ilustra uma característica muito importante, a seletividade, que é a capacidade de um sistema de proteção isolada somente a seção atingida do circuito. Então, veja que aqui foi apretado, de certa forma, sim, que ocorreu dentro dessa zona e nessa zona. Então, esses dois aqui vão ficar isolados, mesmo que esses dois injutores continuem atingidos, porque esse é um perigo. Bom, vamos lá para a zona de proteção e localização dos TCs. Noto de proteção e localização dos TCs. Bom, a figura está boa, dá para você ver bem aqui. Observe que esse TC, vamos comentar. Observe que esse TC B, ele está com a seta para cá enxergando esses 52. Assim como esse TC para A enxergando a zona A. Nesta outra figurinha, eu tenho TCB vai enxergar a zona B e o TC para A enxerga a zona A. Ótimo. Então, TC's são transformadores de correntes, que são transformadores de medida que vão levar a informação ao valor de correntes até o relé de proteção. Vem comigo, ó, início término da zona ser estabelecida por duas maneiras diferentes. Depende do arranjo do subsistema e da pontuação física do TC. Claro, no primeiro caso, a confiabilidade do sistema e proteção é maior tanto a seletividade estará comprometida em caso de falta no disjunto sobreposto. Vamos lá, a gente vai ver alguns exemplos. Vem? Vem? Alguns exemplos de proteção. Primeiro, esse relé A é um relé de barra de 52, enquanto B é um relé de linha que a dor sobrejutou com o calcio de 52, que é remoto. Esse desenho não está muito fácil de entender, mas vocês vão ver que ficar mais à frente é um caminho mais simples. Vamos lá aqui, com calma. Observe aqui, vou ter uma falha nesse ponto aqui. Uma falha. Tá? Essa falha. A falta um e um. Ambos os relés, A e B, operam. Por quê? O relé A, esse terceiro, A, consegue enxergar essa falha. Olha só. Está enxergando. Ele está enxergando, significa que vai enxergar. Vai ver isso aqui. Assim como o TCT consegue verificar também a falha. Essa falha aqui. Assim, você consegue verificar e os dois conseguem atuar. Vamos lá para a falha. A falha é número 2. Agora eu vou ter a falha 2. Com relação a falha 2, com relação a falha 2, antes a operam. A, esse TCT aqui, vai atuar sobre o jejumão, o jejum, com relação a fazer o Minh, vai acionar porém inevitável. O relé A, bi, você atua sobre o juntor, local e longa, Vai acionar esse juntor, para fechar esse processo. Bom, agora vamos fazer a mesma informação do relé A e relé B, e agora vamos ver essas falhas. Primeira falta, falta F1, somente relé A opera, falando a falta, diretamente. Na falta 2, somente relé B opera, somente a falta, diretamente. Na falta F3, ambos os relés operam. Por quê, pessoal? Olha só. Esse A está apontado nessa região, então ele vai acionar. Beleza. A opera, diretamente. Na falta 2, que foi aqui, quem está encher o B, justamente o B. O A enxerga. Na falta F3, que é essa aqui, F3, quem está enxergando? A, B, não se enxerga. A, vamos colocar o local, aponta corretamente. Enquanto nessa outra figura, vamos pensar. A, B, é 5, é A, opero, atuando sobre esse 52. Bem, porém, não há atuação sobre o junho do remoto da linha de transição. A, B, não vai enxergar, não vai enxergar, ocorrendo esta falta aqui, eu tenho o famoso mais forte. É um ponto século, isso aqui é um ponto século. Então, tudo que eu tiro, esse cara, não consegue enxergar. E aí, a atuação sobre o junho da linha de transmissão, continuar alimentando o circuito. Isso é um ponto século. Isso aqui não é legal. Agora, vamos para a velocidade. Velocidade é uma coisa simples de entender. A questão de ser rápido é geralmente desejável remover a parte atribuída pela falta do sistema de competência, tão rapidamente como possível, para limitar os danos causados. Entretanto, existe uma situação em que é uma situação profissional que é necessária. Ou seja, é assim que eu preciso, esse processo ocorre com o tempo quente. Vamos lá, redução do sistema de proteção. Sistema de proteção. Sistema de proteção principal, para uma determinada zona de proteção, é chamado de proteção primária, que deve atuar instantaneamente e isolar o menor tempo possível no sistema elétrico. Temos diversas observações importantes. Primeiro, é comum utilizar sistema de proteção primária redundante. Bom, essa duplicação tem como finalidade cobrir a falha dos rédeos em si. Os tempos de operação dessas duas proteções são iguais e, economicamente, inviável duplicar todos os componentes do sistema de proteção. Por quê? A gente teve aquele ponto sério, mas coerente eu ter todo o sistema duplicado não é bom. Eu vou ter uma, se eu tenho uma, agora, extra-alta-tensão, extra-alta-tensão. Mas, normalmente, não é todo. Evitar esse ponto sério. E aí, vamos entender essa redundância aqui do sistema de proteção. Primeiro, proteção mínima. Observe essa pequena figura. Bom, se você observar essa pequena figura, eu tenho o relé 21A2 atua somente para a mesma linha. O 21A1, ele está protegendo o tempo em os mesmos ambientes. Bom, vamos lá. Essa aqui é a linha de tempo de atuação. Porque ela é 21A1, e ela é 21A2 atua sobre a linha, que atuam com o mesmo tempo de ajuste. Mesmo tempo de ajuste, ou seja, ele está com uma situação redundante. Ambos atuam com tempos iguais até 80% da linha, ou seja, esse procedimento, esses 20%, aí você tem 20% aqui, que acaba sendo a parte que ele tem tempo diferente. Acima de 80% de linha, ele superou a zero, e verifica que ambos, elas são 21A1 e 22A2, e ao mesmo tempo parametrização. Isso caracteriza o quê? Uma redundância. Nesse próximo ciclo, um sistema de proteção remitante menos oneroso, seletivo, né, é a proteção de retaguarda, ou proteção secundária. A atuação é, geralmente, mais lenta que a atuação primária. Pode causar mais elementos no sistema de proteção insanal, algumas pequenas pautas. Aí, o seguinte detalhe, a proteção de retaguarda pode ser local ou remota. Quando existe, pode ser distante. Bacana, pode ser distante, vamos ver isso aqui, a diferença de uma para a outra, tá? Olha essas duas figurinhas. Nesta primeira figura, tem a proteção de retaguarda e local. Os LLs estão instalados na mesma substração da proteção primária e os transformadores de instrumentos, e a bateria que os alimentos são os mesmos que atuam sobre o mesmo disjuntor. E, na verdade, os equipamentos afetam ambos os esquemas, ou seja, estão no mesmo ambiente. Então, seria a proteção de retaguarda remota. E esses instrumentos, felestres, transformadores, e a bateria alimentam todo o corpo e um componentes independentes, ou também o esquema independente. Ou seja, vamos tentar entender essas duas figurinhas. esse tempo de atuação aqui, na situação remota, ele, mesmo distante, não está no mesmo local, diferente desse aqui, local, S, S, TPs, TCs, X, transformador, todos eles estão no mesmo ambiente, diferente desse aqui. Esse, atuando remotamente em cima desse, e esse disjuntor também remotamente em relação aos outros atos distantes. Então, vamos ver como se essa proteção retaguarda bota. Observe essa figurinha aqui. Ok? Bom, primeira coisa que a gente tem que fazer. Depois que você encontrar todo esse desenho, você precisa saber identificar as barras. Onde são as barras? Essa aqui, a linha vermelha, tá? Essas aqui são as barras primárias. Depois, você tem que colocar proteção de linhas transmissão. Desenhar em roxo transmissão. E aí, eu consigo verificar todas as minhas raras. em seguida, eu tenho que identificar o sentido dos vetores, ou seja, as setas que estão nas proteções de retaguardas remotas. Então, eu vou aparecer as setinhas verdes aqui para você, onde eu consigo identificar apontando cada proteção. Ok? Massa. Agora, vamos para algumas situações. vou ter uma barra na linha EF. Vai ter um raiozinho aqui, esse raiozinho justamente na linha EF. Nessa situação, qual disjuntor vai aqui? Certo. O EF. E o EF. Removendo a pauta do sistema. Certo. 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 Agora, no caso, falha junto do E, ou seja, o camarada não funcionou. Quem é que vai mexer aqui? Vai ser o A e o B. O A e o B estão enxergando essa falha, você consegue enxergar essa falha porque o E não acionou. Se o A não acionar, quem vai funcionar? Vai ser A e agora vamos ver essa brincadeira. Onde vai correr a falha? Na barra K. Nesse raio. Quais são os disjuntores que estão dentro dessa zona? C B ou E. Então, ele vai atuar essa falta desse sistema. Beleza. Dos disjuntores A, B e F, também pode enxergar todo esse procedimento. Observe que ele está sendo, se fosse uma atuação remota. Você consegue enxergar. Conseguindo enxergar, vamos supor que ocorreu uma falha do E. não acionou. O que vai ser acionado? Seio dele deve atuar de forma primária enquanto que o F vai atuar de forma a quarta a quarta. Simples, não é, gente? Agora sim, chegamos no nosso exercício. Finalmente, a melhor parte da aula chegou no nosso exercício. está acabando, está acabando. Tem bastante tempo aqui. Já estamos a quase 40 minutos. Vai dar uma, vai dar uma. a parte do sistema elétrico mostrado no diagrama unifilar, figura, com pontos em suas extremidades. Três extremidades. Três extremidades. Essa aqui é a nossa figura. E aí eu vou ter todos esses casos de fato juntores abertos aqui, tá? Então vamos lá. O que é preciso? Ocorreu um curto-circuito em determinados juntores. Foram abertos automaticamente conforme indicado. Aqui embaixo, cores abertas. A, B, C, D, E, E. Assumir que o disparo desses disjuntores foi correto dentro das circunstâncias. Primeira pergunta. Onde ocorreu o curto-circuito? Segunda pergunta. Ocorreu alguma falha de proteção em disjuntores? Próxima pergunta. Em caso afirmativo, falhou. E só pode ocorrer uma falha por vez. Por último, ele pediu para desenhar essas coisas. Então vamos para lá. Aqui novamente. Completo. E eu vou fazer o que? Primeiro eu vou traçar as linhas de transmissão. Deixar em roxo. Traçar essa linha de transmissão. São as nossas linhas de transmissão. depois eu vou desenhar as nossas barras. As barras, olha. As barras. E em seguida vou indicar os vetores diferentes às proteções de retabar. ótimo. E aí eu vou ter esses casos. Caso A, as P, você iria seguir. Então é. Primeiro caso. Juntou 4, 5 e 8 abertos. Vamos lá. Vocês vão abertos. Esse aqui, 4, 5, 8. Primeiro. Onde ocorreu o curto circuito? Um. Pergunta dele. Se esse 4, 5 e 8 fechar, abriram, abriram, significa que eu tenho que encontrar esse curto circuito. Então, esse curto circuito provavelmente vai estar dentro dessas zonas barra ou tênis. Então, o problema é o 4, 4, 5, 6. Nesse ponto. Segunda pergunta. Ocorreu alguma falha de proteção em 2? O 2? O 6. Teria que ter atuado nesse ponto? Sim. Teria que ter atuado. Ele o quê? Falhou. O 6. Falhou. Por isso que o 8 foi acionado. tem que ter atuado. Assim, terceira pergunta. Caso afirmativo, assumir que pode ocorrer um detalhe. Quem foi? A falta, as barras, 4, 5 e 6. falha. E o disjuntor 6 falhou. A falta no disjuntor 6 falha no disjuntor 6. Essas duas situações. Ou ocorreu a falta no disjuntor 6 e o disjuntor 6 falhou, ou ocorreu a falta no disjuntor 6 e o próprio disjuntor 6 falhou. Vamos para outra petalada. No caso B. No caso B, derrotei 3, o 7 e o 8. Vamos achá-los. 3, 7 e 8. Onde ocorreu o curto-circuito? Prova, menina. Na barra 4, 5 e 6. No lugar dessa barra, 4, 5 e 6. Agora, os disjuntores 4, 5 e 6 não funcionaram. Ou seja, espalharam. 5 e 6 falhou. Se o 4, 5 e 6 falhou, significa que a barra 4, 5 e 6 foi a falta e houve uma falha no relé da barra. O cérebro da barra. Aquela barra do relé não funcionou. como eu deveria. Tudo bem? Bora para o item C. Agora, os disjuntores 3, 4, 5 e 6 estão abertos. Vamos acionar as escadas. Beleza? Onde ocorreu a parra? A 3, 4, 5 e 6. Observe que eu tenho uma zona de linha de transmissão completa, parte de uma zona de duas vizinhas. de uma zona, né? Tem uma zona completa, barra, uma zona... Vamos lá. A falha, a zona de sobreposição entre os relés da barra, da barra 4, 5, 6 e da linha de transmissão, proteção, 3 e 4. Em algum lugar nesse processo aí todo. Beleza? Houve uma falha? Não estou? Houve falha. Porque todo mundo era para ser acionado por... Por fim, houve uma falha? A falta ocorreu em cima dos 4. Não teve falha, porque todo mundo acionou, inclusive os remotos. Locais, terremotos. Próximo caso. 1, 4, 5 e 6. Vamos lá. 1, 4, 5 e 6. Analisa aqui, pessoal. 1, 4, 5 e 6. Onde ocorreu essa falha? Tem que ter acontecido? Olha, teve muitos camaradas. Qual seria a zona? Seria essa zona de sobreposição entre o retorno da barra, 4, 5, 6 e a linha de transmissão, 3 e 4. Algo similar ao que ocorreu lá. Se ocorreu nesse ponto, similar ao caso anterior, alguém falhou. Quem foi que falhou? 3. Por que que o 3 falhou? Ele está enxergando e ele não acionou. Falhou. Então, por que que o 2 não foi acionando? Ele não está enxergando. Observe o vetor da setinha verde. Então, não existe falha no 2. Bom, a falta ocorreu diretamente. 4, falha, ocorreu no vetor? 3. Tá? Vamos para o próximo caso. Esse é o penúltimo. 4, 5, 7 e 8. Vamos lá. 4, 5, 7 e 8. Onde ocorreu o circuito? Esse. 5 enxerga para a sua direita, 7, sua esquerda, 4, sua esquerda, 8, a sua esquerda. 6, não aconteceu nada. Então, provavelmente, isso ocorreu em cima número 5. 5. Juntou 5. Uma sobreposição do relé da barra, 4, 5 e 6 e a linha de transmissão, 5 e 7. 4, esse ponto aqui, Tá lá o raiozinho? Bom, esse ponto. Onde ocorreu a falha de proteção? Essa é a segunda pergunta que ele faz sempre. O disjuntou, 6. 6, e ele acionou. Ele tá dentro da zona. dentro da zona de barra, né? Zona de barra. E, finalmente, teve algum junto? Faltou? Falta? Foi em cima de quem? Do? 5. A falha foi do? 6. Show! A próxima e última, quatro, cinco, seis. Pronto. 4, 5 e 6 aberto. Provavelmente, onde foi esse curto de 8? Na própria barra. Observe que a falha foi exatamente, a falta foi nesse ponto. Pergunto, alguém falhou? Todo mundo. tá ali, dentro dessa zona. Abriu. Todo mundo abriu. Dizem que não falhou ninguém. Não falhou ninguém. Precisa de ter um retaguarda? Não. Tem retaguarda. Não tem retaguarda. Significa que a falta ocorreu na 5, 6, e não ocorreu nenhuma falha. Pensa, meu povo. Ufa! Cara, essa aula foi muito grande, mas é importante. Muito detalhe, muita leitura. E, gente, assim, cara, só calma, tem muita. Um grande abraço a todos, espero que vocês tenham curtido, deixa o seu like, ajuda o canal aí, e se prepare aqui, 2, 3, 4, 5, 6, e só primeiro. Abraço! Tchau!